E eu quero convidar a igreja a abrir as suas bíblias em Isaías 43, do verso 16 ao 19. Eu tenho certeza que nós já recebemos várias poções do Senhor aqui nesse dia. E ainda temos muito mais para receber. O que Deus quer é que nós saiamos daqui transbordando. Porque quando eu transbordo, eu anuncio o amor de Deus. Não podemos apenas ser cheio, nós temos que transbordar. Amém? Irmãos, então, Isaías 43, 16 a 19. A minha versão é a NVI. A palavra do Senhor diz o seguinte. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Eu quero que a gente, que a igreja repita, esqueçam o que se foi, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo. Amém, irmãos? Irmãos, você crê que Deus está fazendo coisas novas na minha vida e na sua vida, e na vida da nossa igreja? Eu creio que Deus está fazendo coisas novas. Irmãos, e essa palavra para nós no dia de hoje, Isaías aqui profetiza aos filhos de Israel, num tempo onde eles estavam sem esperança, num tempo onde eles talvez acreditassem que as promessas do Senhor não mais iam se cumprir na vida deles, com tantas perdas, eles tinham vivido grandes vitórias, mas neste momento eles estavam aqui sem esperança. E talvez no dia de hoje, aqui na nossa igreja, tenha gente assim, vivendo como os filhos de Israel, sem esperança, porque talvez nós tivemos muitas perdas nos últimos anos, quem nunca, né, quem talvez não perdeu um amigo, um parente próximo, quantas perdas nós tivemos? Mas hoje Deus traz para mim e para você, uma palavra de esperança que diz, Ei, estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo, não a reconhece? Eu reconheço que Deus está fazendo coisas novas no nosso meio. E é por isso que nós vamos tomar posse dessa palavra. Irmão, e a minha pergunta para você e para mim é o seguinte, será que nós estamos conseguindo ver as coisas novas acontecendo na nossa igreja, na sua cela, na sua casa? A gente poderia aqui enumerar diversas coisas que Deus está fazendo na nossa igreja. Irmãos, o retorno da cela presencial é algo maravilhoso, nós passamos quase um ano e meio só por uma tela, irmãos. E agora nós estamos tendo que reaprender, tem irmãos reaprendendo a estar em comunhão. Hoje o Elindo ministrou sobre nossas vidas, sobre comunhão. Tem irmãos que até hoje estão preferindo ficar numa tela de celular, para não olhar olho no olho. Isso é coisa nova, gente. Célula presencial, para mim, hoje é coisa nova, porque eu passei um ano e meio numa tela. Gente, Salatins, quem já ouviu aqui falar antes Salatins? Agora nós temos, os nossos filhos de 11 a 13 anos ficavam perdidos, porque eles não eram nem adolescentes, nem mais crianças. Olha o meio termo que eles ficavam perdidos. Tem Salatins, tem um grupo de mães, tem um grupo de mães que se reúne sexta-feira no Parque da Cidade, com o objetivo de entrosar os nossos filhos, para que eles não procurem amizade lá fora, mas que eles possam ser amigos dos amigos aqui de dentro da igreja. Isso é coisa nova de Deus para nós, irmãos. Madrugada de oração dirigida pela célula. Quem viu isso? Quem veio aqui degustar dessa poção nova do Senhor? Domingo com Jesus dirigido pelas células. Hoje vocês estão vendo aqui, ministradores, vocês não estão acostumados a ver. Não estão acostumados a ver. Elinto, Patrick, enfim, quanta coisa nova que Deus tem feito no nosso meio. E nós precisamos ver, porque ela está surgindo. E se você não ficar atento, você perde as coisas novas do Senhor. Amém? Então, se você, se eu e você, não estamos conseguindo ver as coisas novas que Deus tem feito no nosso meio, nós precisamos ter atenção a algumas coisas. Eu sei que tem várias, mas eu enumerei quatro apenas. A número um que eu coloquei aqui, passado para nós tem que ser passado. Aqui o texto fala, esqueçam do passado. Passado é passado, irmãos. Não podemos ficar agarrados ao passado. Muitas vezes um passado cheio de experiências positivas e cheio de experiências negativas. Mas o passado, ele vai contar nossa história vivida até aqui. Não é o meu passado que define o meu futuro. Nós não podemos ficar agarrados ao passado. Lá em 2 Coríntios fala, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Isso que tudo se fez novo. Então, por que eu vou ficar agarrado ao passado? E aí, quando eu falo de passado, eu lembro de quando nós começamos a nossa caminhada, normalmente, a gente vive ali no sobrenatural. A gente fala o primeiro amor. Para mim, é o único amor. A gente fala o primeiro amor. Você vive experiências que você nem acredita. E na nossa sala, a gente tem um irmão. Ele está por aqui? Acho que não está, não. Está, não. Mas sempre que ele tem oportunidade, ele dá um testemunho. Ele fala que, quando ele é recém-convertido, ele foi convidado para um aniversário da sobrinha dele. E ele, para surpresa dele, quando ele chegou lá, a irmã falou assim, Olha, você vai trazer uma palavra. Hã? Como assim? Meu Deus, eu sou novo convertido. Como que eu vou fazer? Não, você traz uma palavra, uma oração, seja o que for. Mas é você que eu quero que ore. E ali, naquele momento, ele falou, Senhor, faça de mim teu vaso aqui agora. Que eu falo assim para Deus. Deus me colocou aqui hoje. Ele falou, se vira, Deus. Ainda bem que é amartível. Ele falou, minha filha, é o Senhor. Eu não posso fazer nada. E aí, esse irmão contou que ele começou a orar, irmãos. Daqui a pouco, quando ele percebe, está aquele pessoal no aniversário, hein, gente? Não é lugar de chorar. É lugar de sorrir e comer, né? Está todo mundo chorando, orando em mistério, gente. Olha que coisa nova que Deus fez na vida desse cara. Sobrenatural. Mas, irmãos, no decorrer da nossa caminhada, a gente para de viver as coisas novas de Deus. Parece que as coisas de Deus não é mais nova. Ficou tudo velha. Deus faz a mesma coisa todo dia. Não, irmãos. E aí, eu não posso pegar essa experiência que Deus fez comigo lá no início da minha caminhada e carregar para a vida inteira. Porque, no decorrer do caminho, eu posso parar. Que é o que aconteceu com ele. Essa palavra que eu estou ministrando aqui hoje, eu já ministrei para ele, especialmente. Falei, ei, esqueça as coisas do passado. Deus está fazendo coisa nova na sua vida. Toda vez ele conta esse testemunho. Eu falo, meu filho, Deus quer te usar para a coisa agora. Não podemos ficar, irmãos, tendo uma única experiência com Deus. Eu preciso, todos os dias, viver as experiências novas de Deus. Porque, todos os dias, Deus faz coisa nova na minha vida e na sua vida. E nós não podemos ficar agarrados ao passado. Irmãos, aqui mesmo na igreja, eu sou novinha aqui na igreja. Bem novinha, não é, pastor? Valteci. Sou novinha. Aqui mesmo, eu já ouvi falar, irmãos. Tem irmãos que nem estão mais aqui com a gente. Olha, minha sobrinha era surda, num culto começou a ouvir. E falar a coisa toda. Gente, ah, porque os cultos eram um descer, um mover. Continua sendo hoje, irmãos. Deus não fez só lá, não. Ele faz aqui hoje. Ele faz milagre aqui hoje. Ele faz você profetizar. Ele te dá dor de línguas. Ele te dá dor de interpretação. Ele faz tudo hoje, irmão. Para de achar que é só o Deus lá do passado. É o mesmo Deus que fez lá. É o mesmo que faz agora. E que está fazendo hoje no nosso meio. Toma posse dessa palavra, irmão. E aí, imagine se nós ficarmos agarrados ao passado. Eu me lembrei quando eu estava preparando a palavra do Zoom. Eu não sei vocês, mas eu trabalhei no Zoom aqui com o Pastor Luiz. E quando eu participava do Zoom, a gente recebia 150, 200 adolescentes numa terça-feira. Era uma galera do gás. Os que já estão jovens aí já participou do Zoom. Aí eu fico imaginando se hoje a liderança do Zoom, o Tiago e os demais aí, né? Ficasse pensando, ah, mas o Zoom antigamente era 200 adolescentes. Hoje talvez não chegue a 50 que compareçam na terça-feira. Minhas filhas sempre falam, a mãe é um grupinho pequeno. Mas hoje elas estão vivendo o sobrenatural de Deus. Não importa se lá era 200. O mesmo Deus que operava com 200, se opera com 50, com 40, irmãos. Deus tem feito grandes coisas. Tem vezes que ela chega em casa e fala, mãe, foi o mover. Ela chega, mãe, o fogo desceu, mãe. Mãe, hoje foi céu na terra, no Zoom. Um grupo pequeno, irmãos. Que talvez é uma rodinha de meninos e meninas, mas estão vivendo o novo de Deus. Eles não podem, a liderança não pode pensar de quando era 200. Se Deus quiser, vai chegar a 200. Mas se Deus não quiser, Ele vai operar nos 50, 40, não importa, irmãos. A Bíblia fala, quando tiver dois ou três reunidos, ali o Senhor se faz presente. Imagine com 50. Imagine com essa turma que está aqui, gente. É muita coisa que Deus tem para mim e para você, irmãos. E aí, às vezes, a gente arruma desculpa para ficar agarrado ao passado, né? Ah, mas a igreja que eu estou não me dá oportunidade. Irmãos, nós não podemos dizer isso. Hoje nós podemos agradecer a Deus, que nós servimos a Deus numa igreja que te dá oportunidade. Eu mesma estar aqui, irmãos. Por mim mesmo, talvez eu não estaria, né, pastor? O pastor sabe que quando a Cátia me ligou, eu falei, Cátia, minha filha, dá um frio na barriga. Liguei para o pastor, pensando assim, pastor, vai me acalmar, né? É meu pastor, um homem de Deus vai me acalmar. Falei, pastor, deu um frio na barriga. Quando a Cátia me ligou, se preocupe, não, minha filha. Quando você descer do pulpo, o seu frio vai passar. Falei, ai, pastor. Aí eu falei, me acalmou muito, né, pastor? Aí eu falei, não, minha filha, tem mais. Vai ter uns dois pastores, presbítero para te ajudar. Eu falei, ai, meu Deus, pastor. Se não tivesse nenhum presbítero, o pastor ficaria mais calma. Mas, irmãos, é nós vivermos o novo de Deus. Hoje eu estar aqui, eu estou vivendo o novo de Deus na minha vida. Então, essa é uma igreja que te dá oportunidade. Eu tenho certeza disso. Liderar a célula, então, eu lembro como hoje, pastor Ari, uma manhã de oração, a gente fez campanha em Casa de Paz e um casal quis continuar com as reuniões. Mas ele falou, ah, que ótimo, eu tenho uma célula de mulher, uma panelinha gostosa, irmão. E meu marido era na célula do pastor Valteci. Aí o casal falou assim, não, a gente queria ficar junto, o mesmo grupo, ou seja, uma célula mista, né? Aí já estava no coração do pastor Ari, da Zenay, orando para Deus levantar os líderes. E aí o pastor compartilhou, eu falei, ah, pastor, eu quero não. Quero ficar na minha panelinha, era assim, irmão, ninguém entra e ninguém sai. Eu fiquei um ano e meio nessa célula, assim, uma panelinha. A gente já acabava, qual vai ser o próximo lanche? Bobó de camarão? Era assim, era uma panela gostosa, aqui ninguém entra e ninguém sai. Fala Deus, né? E aí, de uma manhã de oração, o pastor Ari orou, colocou esse desejo do coração dele, falou assim, aí o Márcio falou, pastor, por mim, ok, mas a Cida não quer. Então, se dois não querem, né? Se um não quer, não quer dois, não briga. Aí eu falei, pastor, vamos orar para a Cida quebrantar o coração. Falei, pode orar mesmo, pastor, que eu não quero liderar a célula, não. Aí a gente vai para o chamado reencontro, né? Eu já fui no encontro, foi o reencontro. Lá, tadinha da Cida, Deus pegou e muou. Eu voltei, falei, amor, quando é que começa a liderar a célula? Preciso liderar a célula, amor. Preciso liderar a célula. Procura o pastor ali. Falei, pastor, pode parar de orar. Agora você pode até orar por multiplicação. Porque nós já vamos liderar a célula. Irmãos, foi benção. Aquela célula começou ali, na nossa casa, com os três casais. E nós já temos alguns filhinhos aí, né? Da nossa célula C3. Olha, é a melhor célula, tá, gente? É a melhor célula. C3. C de Cida, gente. C de Cristo, gente. É a melhor célula. Priscila, fala que a dela quer 3, né? Mas a C3 é a melhor. Então, irmãos, passado para nós tem que ser passado. Nós não podemos agarrar o passado, seja ele de experiências boas ou negativas. O passado vai nos impulsionar. Se eu errei, ah, não, eu não posso errar mais aqui. Se eu acertei, vou fazer melhor ainda. Isso é viver o novo de Deus. É esquecer o passado. Amém? Outro ponto que eu escrevi, irmãos, precisamos mudar o foco. Muitas vezes, nós ficamos fazendo tudo da mesma forma. E não dá certo. Então, ah, mas o tempo que eu vivi foi um tempo ruim na célula. Foi um tempo onde eu me decepcionei com Deus. Tem gente que se decepciona com Deus. Você acredita nisso? Tem gente que fala, estou frustrado com Deus. Estou decepcionado com Deus. Fala, ah, meu Deus, não viu nada ainda. Se decepciona com Deus, imagine com o homem, né? Não tem como, gente, decepcionar com Deus. E aí você fica, ah, mas não foi um tempo muito bom. Foi um tempo difícil. Ah, eu participei de uma célula, Cida. Mas uma célula onde não frutificava. Uma célula onde não multiplicava. E eu me chateei com a irmã, com o irmão. E eu resolvi sair. Ei, Deus está falando para você, volte para uma célula agora. Faça diferença numa célula. Eu falo isso na visão celular 2, porque Deus me deu a graça de estar lá com a Cátia. Eu falo, gente, saia daqui cheio para você chegar lá na sua célula e fazer a diferença. Não espera pelo líder. Primeira ação que eu tomei quando saí da visão celular 2. Falei, ixi, Cátia. Não posso ficar na minha célula, não. Minha célula é isso, minha célula é aquilo. Cátia, não, minha filha, não saia. Faça diferença na sua célula. Aí logo Deus mandou a célula à missa. Eu falei, glória a Deus. Não precisei nem sair. Deus me levou para outra célula. Mas, irmão, nós precisamos multiplicar. Então, ou seja, e na sua célula, se você fala assim, ah, minha igreja é muito grande. Olha aqui essa igreja. 800 membros. Não tenho como servir ao Senhor com meus dons e talentos. É muita gente. Estou chegando agora. Mas na célula, irmãos, é um grupo de 15 pessoas em média. A C3 já teve 40 e poucos, né? Parecia mais uma congregação da Evida lá em Colina. Mais um pouco, pedi autorização. Bastou? Vamos abrir uma congregação aqui. Irmãos, então, ou seja, na célula você pode colocar a serviço seus dons e talentos, irmãos. Não tem como você não servir. Ah, eu não sou aquela de orar. Eu não sei. Eu não sou aquela de interceder. Mas eu sou aquela que lembra dos aniversários. Ah, eu sou aquela que posso fazer a pauta. Eu sou aquela que, quando o irmão falta, eu não espero pelo massa e a Cida. Eu vou ligar para saber. O que é que houve? Aí vai falar, Cida, ó, eu já liguei para a irmã, porque ela não foi por isso, por isso. Glória a Deus, irmão. Então, é lá que você vai servir a Deus com seus dons e talentos. Tem lugar para todo mundo numa célula. E o meu desejo, porque eu amo célula, é que todas as minhas células multipliquem e queiram liderar a célula. Outro dia eu fiquei tão agraciada, eu faltei na visão celular 2 porque eu tinha um compromisso, e uma ovelha nossa estava na sala, né, Cátia? E Cátia ministrou lá, ela falou, nossa, eu quero liderar. Depois eu marquei um café com ela, pastor. Um café para bater papo mesmo, né? Ela falou assim, ah, amiga, preciso confessar um negócio. Falei, o quê? Eu falei para a Cátia que eu quero liderar. Eu falei, glória a Deus, você vai começar a ministrar semana que vem. Ela, para, pelo amor de Deus. Não, não. Falei, calma, menina. Ministrar na célula é a parte mais fácil. O mais difícil é você cuidar, é pastorear. Eu sempre falo isso, né, meu amor? Ministrar você estuda um dia antes, dois dias antes, tem as perguntinhas para dar cola para nós, correto? Agora, cuidar, pastorear, que é o mais difícil. Mas Deus, quando Ele nos escolhe, Ele faz viver coisas novas. E nós vamos mergulhar nas coisas novas de Deus e vamos, ó, nadar de braçada. Irmãos, discipulado, eu pergunto para você e para mim, quantas pessoas você já discipulou na sua caminhada? Não responde não, irmão. Vai que você... Não responde. Quantas você já discipulou? Agora eu digo, irmão, se a sua resposta foi nenhuma, meu Deus, muda o foco, irmão. Procure a sua liderança, fala, o que eu faço para discipular? E quando você discipular, né, Tiago? Eu falo mesmo, a minha oração é, Deus, todo ano você me dá um novo discípulo. Todo ano me dá uma nova discípula, né? Irmãos, tem discípulo que acaba no final sendo sua mãe, sendo sua irmã, né, amor? Sendo tia. Eu tenho discípulo que até hoje, irmão, fez um friozinho. Ela fala, meu amor, vem cá pegar uma panela de caldo para você. Virou mãe, gente. Então, discipular é uma coisa maravilhosa. E quando você discipula, você vive o nome de Deus com cada discípulo, irmão. É bom demais. E o melhor é quando Deus te dá aquele discípulo. E quando ele termina, ele fala, Cida, o que eu faço para fazer o que você faz? Porque ele está vendo você servindo na casa do Senhor e ele quer fazer isso. Às vezes, não. Seu discípulo é aquele mais quietinho, ele vai servir a Deus com outros dons. Mas tem uns que falam, eu quero discipular igual você discipulou. Porque discipular não é só você passar a mão na cabeça, não, né? Eu lembro da minha primeira discípula, eu era uma adolescente. Falei, pastor Luiz, adolescente, meu Deus. Chegava a irmãzinha, falava bem assim, Ah, não tive tempo de ler a lição, não. Falei, então você vai ler agora. Ah, vai ler agora, irmã. Me conta aí, me dá um exemplo do seu devocional da semana. Não fiz, como não fez? Eu me dediquei, tem pra você. Então, vai chegando uma hora, você vai, você vai, até que pega no trampo e vai. E você vai ver frutificar lá na frente, vivendo as coisas novas de Deus. É bom demais, irmãos. Se você ainda não tem a experiência de se pular, eu falo pra você, você tá perdendo o novo de Deus. Porque o novo de Deus vem pra mim, pra você todos os dias. Vai depender se eu e você vamos abraçar as coisas novas de Deus. Porque ela já está surgindo. Ela já está surgindo. E eu creio que já surgiu na sua vida hoje. Hoje você já viveu algo novo de Deus aqui. Amém, irmãos? E aí, às vezes, você pensa assim, né? Ah, não vou mudar de foco. Ah, não, irmã. Servir no ministério, que foi um tédio e tal, não quero mais. Servir no ministério de mulher. Ih, de aconia, nem pensar. Chega quatro horas da tarde, quero não. Ei, irmãos. Quantos ministérios tem aqui? Eu não sei não, pastor. Sinceramente, eu não sei. Se a gente for contar uns 20 ministérios, 25 ministérios, irmãos. Irmãos, se nenhum desse ministério, você não consegue se identificar, servindo na casa de Deus. Meu Deus, muda de foco completamente. Vamos ter que jogar você de novo naquele batistério. Ei, minha filha, faz o novo, Senhor. Faça ela nascer de novo, porque 25 ministérios, ela não consegue se identificar, Jesus amado. Então, irmãos, ó, muda de foco. Se você não mudar de foco, você não vai viver as coisas novas de Deus. Amém? Você crê que você precisa mudar de foco? Ai, ai, irmãos, eu vou falar para vocês rapidamente. A gente estava numa campanha lá na nossa cela, só as mulheres. Vou contar aqui, tá? As mulheres lá da minha cela, ora mais, porque os homens. Falou de fazer um grupo de oração, as campanhas da madrugada, os homens vêm, mas aquela assim, toda segunda, toda terça, os homens não vêm, não. Ai, eu falo com o meu amor, assim, amor, incentiva os homens, faz um grupo de oração, inveja igual as mulheres. Tem uma inveja santa, forma um grupo de oração também. Eu falo. Ai, fizemos o grupo de oração, né? Orando virtual, né, Patrícia? Estou vendo umas minhas da cela aqui. Hoje, o Eirinto falou assim, gente, não tem uma... Como é que ele usou o termo? Usou o termo aqui hoje. Não tem uma... Uma mochiba. Ainda bem que da minha cela tem um monte de mochiba aqui. Glória a Deus. Então, irmãos, começamos a orar virtual. Mas aí, Deus começou a ministrar no meu coração. Por que virtual? Já está tudo presencial. Falei, ó, irmãs, Deus falou no meu coração que eu não quero mais orar virtual. Aí, boca de Deus, a Rose falou assim, ah, eu também, Cid, já estava querendo falar para você. Confirmação de Deus. Falei, então, eu quero ir na rede de oração. Quando nós chegamos aqui, foi um grupo pequeno na rede de oração, irmão. Sabe o que Deus falou para mim? Preciso de mais mulheres aqui. E você é uma delas. Então, irmãos, Deus quer fazer algo novo todos os dias. E desde então, eu tenho procurado não fazer nenhum compromisso na segunda-feira para estar aqui na rede de oração. Não é por causa da Elieste, que ela é toda linda e maravilhosa, que eu acho, ela é toda linda e maravilhosa. Não é por causa da Elieste, não. É porque Deus falou, ei, eu preciso de mais mulheres. Tem lugar para mais mulheres. Se tem algum ministério aqui que está super lotado, ao ponto de falar assim, ó, não aceito mais irmãos para ajudar, irmão. Você avisa aí para mim. Porque todos os ministérios carecem de mais pessoas. Todos os ministérios. Eu nunca ouvi o pastor falar assim, ó, no ministério de mulher está lotado de mulher, não pode ter mais mulheres. No ministério infantil, onde ela fala assim, ó, chega de professora. É isso, Diara? Não, gente. Vem aqui, olha, precisa de professores. Precisa de líder de célula infantil. Então, irmãos, nos 25 ministérios que tem nessa igreja, você pode servir ao Senhor com seus dons e talentos. Amém? Você crê nisso? Começa a falar com Deus, qual é o ministério dos 25? Se você não for muito exigente, você vai achar a resposta logo, logo. Agora, se você achar, desculpa, ai, ai, vai ficar difícil, 25, vai falar, pastor, ora aí para Deus mandar mais os ministérios, criar mais os ministérios, a ver se o irmão consegue se enxergar no ministério, né, irmãos? Então, irmãos, para vivermos algo novo de Deus, nós precisamos mudar de foco. Se eu ficar fazendo a mesma coisa que eu fiz, e principalmente se essa coisa não foi da maneira correta, eu não viver algo novo de Deus. E creia que todas as manhãs, Deus tem algo novo para você. todas as manhãs. Hoje foi um dia difícil para mim, pastor. A Maria Eduarda começou a passar mal quinta-feira, né? Ela falou assim, mãe, eu quero ir para o domingo com Jesus. Ela não está aqui hoje, não, só a Isabela. Falei, minha filha, está com dor nas costas, aí tudo aqui, deu uma dor, você pensa, é Covid, né? Está com dor nas costas. Hoje, nós vim para cá, falamos, não, mãe, pode ir em paz, ministrar lá, passa o dia, que você quer passar o dia. Aí, daqui a pouco, elas me ligam, mãe, Duda desmaiou. Falei, ai, meu Deus. Eu falei, Márcio, corre lá, só corre lá, porque deixa eu aqui na graça, porque senão, né? Eu sei que eu sou só uma mulher aqui, Deus vai usar. Mas vai lá, meu amor, vai lá e só corre a Maria Eduarda. E para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui desde de manhã e Deus está lá cuidando. Porque também, se Deus não cuidar, vai ser eu, simplesmente mãe, que vou cuidar? Está difícil, né? Então, entrega nas mãos do Senhor, irmão. Está lá, Deus está cuidando. Não é que eu sou uma mãe deslechada, não, eu sou uma mãe cuidadosa. Mas hoje eu falei, papai, o Senhor cuida. O Senhor me mandou vir ministrar aqui hoje. Então, eu sou sim, filha, sou cuida da Maria Eduarda lá. E ela falou, mãe, fica na bênção. Mãe, estou bem aqui. Falei, está bom aí, minha filha. Chega aí, mamãe, dá os beijinhos e ensara tudo. Amém, irmãos? Mas é assim, é desafiador. Todo domingo com Jesus, elas estão aqui. E hoje a minha filha está lá. Nem sei o que tem ainda, né, amor? Vamos saber depois. Deus está sabendo. Irmãos, mais um ponto que nós precisamos fazer para viver o novo de Deus. Nós precisamos ter coragem. Porque se você não tiver coragem, se você for uma preguiçosa e um preguiçoso, você não vai viver as coisas novas de Deus. Né? Segundo Timóteo, fala para nós o quê? Pois eu não te dei um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Irmãos, eu amo esse versículo. Eu mesmo falo para mim assim, eu sou tímida. Né? Gente, quem me conhece? Né? Não, meu amor? Eu falo, gente, eu sou tímida. Mas na mesma hora, Deus fala assim, não, eu te dei espírito de coragem, de ousadia. Falo, show timidez. Pastor, para eu estar aqui, só pensa que eu estou nervosa. Não? Ai, ai. Quando eu descer aqui, vai passar o calafrio, irmãos. Mas graças a Deus, que Ele nos dá esse espírito de coragem. E nós vamos sendo levados por esse espírito. Porque quando eu decido por Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em mim. E o Espírito Santo não é vergonhoso, não é medroso, não é preguiçoso. Ele é de coragem, de ousadia. E eu falo para Deus, Deus, eu sou só a mulher, que eu estou dizendo sim para o Senhor. Agora, se o Senhor vai fazer o quê, eu não sei. E nem quero saber. Então, temos que ter coragem, irmãos. Eu estava no hospital sexta-feira com a Maria Eduarda, porque primeiro quem cuida é mãe, né? O pai foi hoje, porque eu estava aqui, nesse mistério aqui de hoje. Aí eu falei, meu Deus, eu estava lá, esperando você atendida, vem uma mensagem da Eliette. Amadinha, você pode dirigir e ministrar na rede de oração segunda-feira, que eu vou aproveitar o feriado. Eu, ai, meu Deus, segunda, eu estou pensando na palavra de domingo, já vinha de segunda, Jesus. E aí eu pensei, meu Deus, porque eu, nas minhas conversas com Deus, eu falei assim, olha, Deus, eu nunca mais vou dizer não para as suas coisas. Seja o que for, se o Senhor vai me escolher, porque o Senhor vai me capacitar e vai me usar. Aí, na hora, eu pensei, meu Deus, eu vou dizer não, porque eu já vou, eu não estou aqui já com o coração aflito para domingo, já dei uma para segunda. Aí, na hora, Deus falou assim comigo, vai ser como uma célula. Vai ser como uma célula, e célula é, né, tranquila, célula, Tiago? Né, aí eu falei, Eliette, minha filha, eu estou com a cabeça na ministração de domingo, mas se é de Deus, pode viajar, que eu vou ministrar na rede de oração. Aí, eu logo procurei a Mônica, sexta-feira, Mônica, minha filha, você vai estar aqui comigo? Porque eu já estou assim, Mônica, você vai estar aqui? E ontem, irmãos, eu estava bem lá, no fluido do Espírito Santo, Deus me deu a palavra, eu falei, ah, Jesus, só que eu só vou escrever domingo à noite. Falei assim, eu vou guardar tudo no meu coração, porque eu só vou escrever domingo à noite. O que Deus me dá, vai me dar. Amém, irmãos? Então, nós precisamos ter coragem, irmãos, de fazer as coisas novas de Deus na minha vida e na sua vida. E aí, a gente vai para a Bíblia, tem tantos exemplos de homens e mulheres de coragem, tem uns que eu sou apaixonada, o Márcio sabe, mas ele não importa, não. Eu sou apaixonada por Josué, irmãos. Lá em Josué 1, 7, Deus fala para ele o seguinte, tão somente seja forte e muito corajoso. Tão somente, repete comigo, tão somente seja forte e muito corajoso, e muito corajosa. Irmãos, por que será que Deus não falou assim para Josué e só seja forte? Irmãos, porque se nós não tivermos coragem de fazer a obra de Deus, de fazer o que Deus tem para nós, nós não vamos fazer. Não adianta eu ser forte, musculosa, os homens, sei lá, né, peitoral. Se eu não tiver coragem, irmão, não vai fazer nada. Às vezes, não sei você, irmão, mas eu peco às vezes, né. Às vezes, eu estou no semáforo, vem aqueles homens fortes para pedir esmola. Eu falo, meu Deus, um homem forte desse não tem coragem de trabalhar, Jesus? Então, é assim, irmãos. Não é, pastor? A gente fala. Ontem mesmo, eu falei, meu Deus, um homem forte desse faltou coragem dele para trabalhar. Então, irmão, se nós não tivermos coragem, nós não vamos viver no nome de Deus. Josué teve coragem e o Senhor sabia que ele ia ter momentos que ele ia ter dele coragem, querer dele coragem. Eu imagino que Josué era um homem forte, musculoso, aquele homem, né, que as mulheres solteiras ficam procurando, forte, eu já arrumbei o meu forte ali, o meu fortão já está ali, né? Então, irmão, Josué precisava de coragem, ele não poderia ter somente força, porque ele ia ter momentos difíceis para enfrentar. Então, quando você tem coragem, você vive o novo de Deus. se você tem coragem, você vai experimentar e abraçar o novo de Deus. Você precisa, irmão, nós precisamos, você não, nós precisamos acreditar no nosso potencial. E eu não estou dizendo no potencial humano, meu, não, que coitada de mim, não sou nada, né? A Bíblia fala, sem mim nada eu posso poder fazer, mas é no potencial que Deus colocou em você, que Deus já te preparou. Ah, mas eu não tenho esse talento, tem sim, irmão. Você pode não ter até a coragem de estar aqui, mas o Senhor te carrega. Hoje ele me carregou para estar aqui, gente. Eu falo para vocês, eu estou morrendo, eu estou nervosa aqui, gente. Eu estou nervosa, gente. Mas só que eu falei, Senhor, tu resolve. O problema é com o Senhor, eu não quero nem saber de nada. Eu já escolhi a palavra, o Senhor me deu uma direção, eu escrevi o resto com você, Senhor. Então, irmãos, olha o que está lá em Jeremias 1, 4. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei, eu o designei profeta às nações. Ei, o Senhor está falando para mim e para você, você já está pronta. Eu já te fiz para servir. Não vem com desculpa que você é medrosa, que você é tímida, não. Porque eu te preparei, eu separei você. O Senhor está falando para mim e para você. Somente acredita no seu potencial, naquilo que eu te capacitei, naquilo que eu te preparei. O que é que diz lá no Salmo 139, que eu sou apaixonada, quem me conhece sabe? Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Irmãos, escuta aqui, Deus já te fez no ventre da sua mãe preparado para servir. Essa é a primeira missão nossa, servir o reino de Deus, anunciar a palavra de Deus. Se não, o que foi mesmo? Qual é a minha missão aqui? Viver as coisas materiais? Mas, às vezes, nós ficamos esperando um sobrenatural dizer assim, ó, filha amada, você vai fazer isso. Ó, a irmã chegar e falar assim, não, eu preciso que o irmão venha revelar para mim. Olha, Deus me disse isso, que você vai fazer isso e isso. Ei, irmão, o trovão, o relâmpago, Deus já te preparou no ventre da sua mãe, Deus já te escolheu, já separou o seu nome, irmão. O Patrick falou hoje sobre nome, Deus te preparou, para com isso, até quando nós vamos arrumar desculpa? Ai, ai, se a gente for usar do nosso pensamento, do que eu acho a meu respeito, eu não faço nada, porque o que eu acho a meu respeito é que, né, ai, eu sozinha, Jesus, mas quando eu sei quem eu sou em Jesus Cristo, ai, a gente vira poderosa, né, a gente se enche, né, a gente vira uma mulher de Deus, um homem de Deus, e que diz sim para Deus. Eu tenho falado, quando você diz sim para Deus, você vive o sobrenatural de Deus. Agora, se eu digo não, eu crio um bloqueio, eu fecho as portas para viver o novo de Deus. Amém, irmãos? E aí tem outro que eu sou apaixonada, esse eu sou mais ainda, mas também sabe disso. É Neemias, gente, quem não é apaixonado por Neemias? Gente, eu fico imaginando Neemias, copeiro, né, chegando para servir o rei. O papel de Neemias era servir o rei, não ir lá desabafar com o rei, mas Neemias chega com o seu coração triste, com uma tristeza tão grande dentro do seu coração, que o rei, né, convivia com Neemias, Neemias, que tristeza é essa? Você não está doente? Como diz o outro, oxete bichinho, porque você está assim triste, né? Aí Neemias, a Bíblia fala que Neemias com medo, ele teve medo, irmão, mas a coragem que estava revestida sobre ele, que Deus nos dá, foi muito maior do que o medo. E Neemias tem coragem, irmãos, de contar para o rei o seu problema, o motivo da sua tristeza. E todos nós aqui conhecemos a história de Neemias. E Neemias vai ali, ainda fala, ó rei, se for, né, de agrado do rei, se o rei for bondoso comigo, me dá isso, me dá aquilo, me dá lugar para eu tirar madeira, me dá carta. Neemias aproveitou, foi tão caro, falou, não, vou só contar, não, eu vou pedir também. E Neemias se encheu, é assim, irmão, vai caindo um negócio e vai pegando. Neemias se encheu de coragem e abre seu coração para o rei. E aquilo, a gente sabe, aquela ruína que estava Jerusalém, Neemias põe a mão na massa, porque ele teve coragem. E ali, em 52 dias, ele reconstrói os muros de Jerusalém. É só você colocar coragem em prática, irmãos. Não dá para ser preguiçoso. Vamos aprender com Josué, com Neemias, foram homens de coragem. E olha o que eles viveram. E aí, eu fico a pensar que a coragem de Neemias não foi só para ele viver o sobrenatural de Deus, viver as coisas novas. Ele fez todos os filhos de Israel viver o novo de Deus. E quando você tem coragem de colocar em prática as coisas do reino de Deus, você vive o novo de Deus e quem está ao seu redor também vive o novo de igreja. A sua igreja vive o novo de Deus, a sua cela vira o novo de Deus. Irmãos, a gente poderia passar aqui uma tarde falando de homens e mulheres corajosos que viveram o sobrenatural. Agora, vamos puxar o saco das mulheres também, né? Falei só de dois homens? Aquela mulher do fluxo de sangue, gente, meu Deus, aquela ali, então, imagine, nós que somos mulheres, passamos aí, em média, cinco, sete dias menstruadas, é um peleja. Imagine aquela mulher doze anos, né? Foram doze anos menstruadas, irmão. Meu Deus, se a gente passar um mês e o marido, né? Quinze dias, ai, ai, só Jesus. Né, irmão? Mas quem sabe ler pígulo e letra? Aí, irmão, essa mulher foi cheia de tanta coragem, essa mulher cheia de tanta coragem que ela venceu a multidão, que ela venceu o preconceito, ela venceu tudo. Ela poderia ter decidido ficar lá na cidade do isolamento, mas ela falou, não, eu sou uma mulher corajosa, que Deus me escolheu no ventre da minha mãe, Ele me deu a ousadia, Ele me deu o domínio próprio, Ele me deu equilíbrio, me deu amor, e eu vou tocar nas vestes do meu Senhor e eu vou ser curada. Então, irmãos, quando você tem coragem, você vive o novo de Deus. E certamente, por essa mulher ter tido coragem, hoje nós estamos falando dela aqui. Ih, tem tantas outras mulheres e homens de coragem, irmãos. E para você viver o novo de Deus, você precisa colocar em prática a sua coragem. Irmãos, sempre que vier no seu pensamento, eu falei, eu falei, epa, Segunda Timóteo, fala lá para mim, me lembra isso. Eu falo sempre isso na nossa célula, né? Esse versículo, todo mundo na minha célula já sabe. É igual João 3,16. Eu falei, epa, irmão, para aí, Deus te deu espírito de ousadia. Pelo menos esse eu falo. Espírito de ousadia, irmão. Porque não dá não, irmãos. E vê, irmãos, é pouca coisa que você tem que fazer para viver o novo de Deus. Viu? O que a gente já elecou aqui, é pouca coisa. Primeiro é você dizer sim para Deus. quando você diz para o Senhor, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Agora eu vou viver tudo que você quiser de novo para mim. Agora eu falo isso. Ah, não, Senhor. Mas aí, trabalhar no seu reino, eu não quero, não. Isso não faz parte do novo. Faz parte, irmão. O pacote vem completo. Quando a gente casa, o pacote vem completo. Vem sogra, que é uma bênção. Vem sogro, que é uma bênção. Vem cunhados. É o pacote, irmão. Então, eu falo, eu já falo assim, ó, quando a gente casa, a gente tem que olhar ao redor. Como é que é minha sogra, meu sogro, meus cunhados. Porque depois não tem devolução, né, meu amor? Mas ele ama a sogra, ficou aqui quatro meses, já está chorando, pastor, querendo ela de volta. Amém, glória a Deus. Ela já está chorando para vir, irmãos, ela já está chorando. Irmãos, e mais um ponto que eu refleti nessa mensagem quando o Senhor trouxe ao meu coração de viver o novo de Deus. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Irmãos, precisamos estar atentos ao que Deus está fazendo. Talvez muitos de nós estamos aqui, não estamos vendo a coisa nova na nossa igreja. Irmãos, desde o mês de agosto, desde julho, a nossa liderança está falando assim, olha, agosto vai ser o mês do recomeço, agosto vai ser o mês do avivamento, agosto vai ser o mês do resgate, o mês de voltarmos para a casa do Senhor, o mês de célula presencial, o mês de tudo, irmãos. Você está percebendo isso? Está, irmãos? Porque é o mês, irmão, e você tem que tomar posse, começou em agosto e vai continuar, setembro é o mês disso aí, de resgate, você buscar as coisas do Senhor. Irmãos, tem gente que até hoje está culpando a pandemia, que não está na igreja, claro que tem irmãos que tem comorbidade, mas tem irmão fortão e que não tem coragem de vir para a igreja, que está culpando a pandemia, meu Jesus amado. Então, irmãos, precisamos abrir os nossos olhos, senão nós não vamos ver as coisas novas. O texto fala, vocês não a reconhecem? Muitas vezes, nós estamos com os olhos abertos, mas não estamos enxergando o novo de Deus. Amém? E essa é a pior cegueira, é aquela que Deus está fazendo todos os dias coisas novas. E eu continuo no velho, continuo falando, ah, porque Deus. E aí, irmão, nossos olhos estão tão fechados que eu só consigo ver o novo na vida do irmão. Nossa, na vida da caixa, Deus faz isso e isso e isso na minha vida, Deus não faz. Nossa, na vida dos pastores, então, meu Deus, é coisa nova todo dia. E na minha é a mesma. Ei, irmãos, abre os olhos espirituais. Se nós ficarmos com os olhos humanos, não vamos ver nada. Lá em Atos, a Bíblia fala o seguinte, em Atos 9, 8, Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Então, irmãos, olhos abertos, nem sempre nos dá a visão que nós queremos ver. Você precisa ficar ligado, irmão, porque Deus está fazendo coisas novas aqui. Deus começou, não foi desde 9 horas da manhã, não, foi desde quando veio no coração dos pastores, o domingo com Jesus, Deus começou a fazer coisa nova. Mas se você não ficou ligado, você pode até agora não ter recebido o novo, não ter visualizado o novo, mas comece a enxergar as coisas novas de Deus. Porque até o final do culto, eu creio que Deus vai derramar algo novo sobre a minha vida e a sua vida. Aquela porção que você fala, ah, Senhor, derrama hoje, derrama hoje, Ele vai derramar sobre a sua vida. E os nossos olhos só serão abertos quando nós buscarmos mais de Deus, quando nós buscarmos o devocional, quando nós queremos estar na casa do Senhor, irmãos. Esse negócio, essas conversas aí de Satanás, ah, precisa ir para a igreja, não, eu adoro o Senhor, há um som lá na TV. Ei, irmãos, para com isso. Eu assisti culto online, irmão. O pastor falava bem assim, vou confessar a pecado aqui, tá, irmãos, no público. O pastor falava assim, ó, levanta aí você que está em casa, junto com a igreja, adora o Senhor. Lá em casa era uma deitada no sofá, o outro recostado assim, eu não sei na sua casa, irmão, mas na minha casa tinha disso. Fala, ai, meu Deus, levanta, mandou levantar. Então, irmão, como que você fala que adorar o Senhor em casa é a mesma coisa que adorar aqui? Lá no Salmo 133, fala, com o bom e com o suave é que os irmãos andam em comunhão, em união, ali o Senhor derrama a bênção. Ei, irmão, você está, ó, você se liga, irmão, porque Deus está derramando bênção aqui só nessa igreja, Deus está derramando bênção na sua célula. Tem irmãos que até hoje não voltou para a célula. Misericórdia, Deus, queima isso, Senhor, queima. Porque eu já falei assim por massa, eu acho que está na hora de multiplicar a nossa célula, né, ô Valério? Falei, está na hora de multiplicar a nossa célula, amor. Não está podendo ir para os apartamentos, só tem três casas, minha casa toda semana, eu falei, amor, está na hora de multiplicar, né, Valerinho? E é esse aí, homem de Deus, está ouvindo ali. Deus está falando coisas novas, meu filho, pega aí. Amém? Ó, eu disse para o Senhor, Senhor, eu vou subir naquele púlpito, mas quem vai direcionar é o Senhor, amém? Irmãos, então, estou chegando ao final, tá? Estou nervosa ainda, mas o Senhor está fazendo aqui o que Ele quiser fazer e eu vou deixar. E aí, irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem, veio à minha memória um versículo que tem nos acompanhado já há algum tempo. até outro dia, o pastor Valteci lembrou ele aqui no púlpito, que é Apocalipse 2, 5, Paxiá que fala, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticavam no princípio. Isso é recomeçar, irmãos. Isso é você olhar e falar, calma aí, eu parei. E o passado nosso é para eu olhar para trás, ver onde eu parei e eu prossegui, e não para o passado me paralisar. Se foi um passado maravilhoso, glória a Deus. Agora, se foi aquele negócio frustrado, cheio de lamaçal, eu não sei vocês, mas eu não vim do lar cristão. Então, meu passado era um lamaçal, mas o Senhor veio e falou assim, eu fui lá no Salmo 40, tiro do poço de lamaçal, te coloco em lugares altos. E é assim que Deus faz comigo e com você, quando eu digo sim para as coisas do Senhor. E o recomeçar, irmãos, às vezes até dói, né? Recomeçar é você mostrar que você tem coragem, que você exercita a coragem que Deus te deu. Porque recomeçar é para os fortes, irmãos. Recomeçar é para aqueles que tem Jesus, que falam, não, não deu certo no ministério tal, mas tem 25 ministérios. Eu não fui bem no ministério da diaconia, mas tem o ministério de homens, tem o ministério de mulher, tem o ministério infantil. Isso é recomeçar, isso é você viver o novo de Deus, irmãos. E para recomeçar, você precisa realmente, no mínimo, fazer isso que Deus falou comigo, né? Você precisa perceber que passado é passado. Você precisa mudar o foco. Você precisa ter coragem e abrir os seus olhos espirituais. E eu tenho certeza, irmão, quando você fizer, no mínimo, essas quatro coisas, esses quatro exercícios, você vai viver o sobrenatural de Deus. Porque Deus tem coisa nova para mim o dia inteiro. Todos os dias. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E ele fala assim, né? O Senhor está ali para te dar a poção nova. Um pai, a Bíblia fala, né? Se uma mãe que amamenta o seu filho esquecer, Deus jamais esquece de nós. Então, todos os dias, Deus tem o cuidado de derramar uma benção nova na minha vida e na sua vida. Agora, quando eu não estou com meus olhos atentos, eu posso fazer como esse povo aqui, né? Eu tenho que olhar e enxergar o novo de Deus. Eu tenho que viver, porque Deus está nos convidando a viver o novo de Deus a cada dia. Irmãos, eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Amém? Irmãos, eu quero te convidar a fechar os olhos. Deus trouxe a palavra no meu coração primeiro. Ele ministrou para mim primeiro. Mas hoje ele está trazendo para a igreja. E eu quero falar para você o seguinte, feche os seus olhos e comece a visualizar as coisas novas que Deus tem feito na sua vida. Comece a visualizar aquelas coisas que Deus vai fazer na sua vida. Comece a visualizar a sua família toda servindo na casa do Senhor. Se o seu esposo ainda não é convertido, comece a visualizar. Mas veja mesmo, veja qual a camisa que seu esposo está usando aqui no dia que ele recebeu o Senhor como Senhor e Salvador. Comece a visualizar você chorando quando ele desceu aqui do batistério para dizer, ei, eu sou uma nova criatura. Porque Deus faz coisas novas, irmãos. Visualiza aí, visualiza aquela cura que você tem pedido a Deus sobre sua vida, sobre seus familiares. Viva o novo de Deus. Comece a visualizar você no Ministério de Mulheres, seus filhos servindo no Ministério de Adolescente, no ONU, no Zoom, no Ministério Infantil. Comece a visualizar. Veja pelos olhos da fé, o seu esposo sendo um diácono, você liderando uma célula. Comece a visualizar, irmãos, que Deus tem algo novo para você. E aí o seu marido está crescendo tanto na presença do Senhor que ele chegou a ser um presbítero. Olha Deus fazendo coisas novas na vida do seu marido. Comece a visualizar. Comece a visualizar por que não ele sendo um pastor. Deus nos chama para crescer no reino de Deus. Deus não nos chama para paralisar. Ele fala, eu quero fazer coisas novas todos os dias na sua vida. E hoje Deus está nos convidando para ele realizar coisas novas. E eu e você precisamos abraçar o novo de Deus. Comece a visualizar. Eu quero que você visualize essa igreja, irmão, sendo tomada pela presença do Espírito Santo. A modo de transbordar e a serra sendo tomada pelo Espírito Santo a começar pela nossa igreja, irmãos. A começar pela minha vida e a sua vida. A começar na sua celula, irmãos. Comece a sentir isso novo. Eu quero que você visualize, mas visualize como uma coisa real. Comece a mentalizar tudo que Deus está fazendo na sua vida. Aquilo que talvez até hoje você achou que era impossível de Deus fazer. Talvez você estava aqui hoje como os filhos de Israel vivendo um tempo de desilusão onde, ah, não, as promessas de Deus não vão mais me alcançar. Mas, ei, ela está surgindo. Deus está fazendo coisas novas no nosso meio, irmãos. Deus quer continuar fazendo algo novo na nossa casa, na sua célula. Você já imaginou você liderando uma célula? Como você vai liderar melhor do que o seu líder? Porque é isso que eu falo. O nosso líder tem que ser melhor do que nós. Você precisa ser apaixonado por célula. Comece a visualizar você discipulando alguém. Como é maravilhoso, Deus. Comece a declarar sobre você que o mês de agosto foi o mês do recomeço. Foi o mês que você decidiu voltar para a casa do Senhor. Que você decidiu viver o algo novo de Deus. Porque ela está surgindo. Deus está fazendo coisas novas. Nós precisamos reconhecer as coisas novas de Deus. Aleluia, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque o Senhor em todo o tempo faz coisas novas, meu Deus. Mesmo quando os nossos olhos estão fechados a ponto de não enxergar, a ponto de não reconhecer o novo de Deus. Mesmo assim, o Senhor continua derramando sobre a minha vida e a vida da tua igreja, Senhor. Agora eu quero pedir você, se você conseguiu visualizar, apenas adore o Senhor. Glorifica Ele, porque Ele fez coisas novas na sua vida nesta tarde. Comece a glorificar. Obrigado, Deus, porque Tu és maravilhoso, Deus. Comece a visualizar, comece a adorar o Senhor. declara sobre Ele palavras de gratidão, porque Ele está aqui nesse trono que a Kéter falou. Imagine o Senhor sentado aqui e você está de frente pra Ele. Glorifica o Senhor. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta o cheiro do Senhor. Qual é o cheiro do Senhor? Sinta o cheiro do Senhor. Ele está aqui. Obrigado, Deus, pelo Teu cheiro. Teu cheiro é um cheiro inconfundível, Senhor. Obrigado pelo Teu toque de amor. Obrigado, Deus, porque a cada dia eu posso viver o novo do Senhor. Obrigado, porque as coisas de Deus não envelhecem, irmãos. Mesmo que eu venha me envelhecer, o Senhor faz novas todas as coisas. Obrigado, Deus. Obrigado por esse dia com Jesus. Obrigado, Deus, por o Senhor ter me usado nesta tarde, Senhor. Mesmo com as minhas limitações, com as nossas limitações, o Senhor nos usa quando dizemos sim para o Senhor. E o Senhor nos deu foi espírito de ousadia, de amor, de equilíbrio, Deus. Continua, Deus, a derramar uma porção nova sobre cada um de nós. Derrama sobre nossos líderes, Senhor, derrama algo novo sobre os nossos pastores. Continua dando direção para eles, meu Deus, para o mês de setembro, para o mês de outubro, para o mês de novembro e assim por diante, Deus. Não para, Senhor, de falar segredo para eles. Não para de cochichar no ouvido deles, Senhor, por favor. Deus, fale aos líderes de ministério, Senhor. Mostre a eles tudo de novo o que está acontecendo em cada ministério, Senhor. Vai, Senhor, por favor, derrama, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pelo ministério de adolescente, Senhor. Obrigado pelo TIS. Obrigado, Deus, pelos jovens, meu Deus. Obrigada por cada ministério, Senhor, que o Senhor renova a cada dia, Senhor. Obrigado porque nós podemos ter uma escola bíblica dominical. Deus, obrigado porque nós podemos escolher qual curso fazer, Deus. Obrigado, Senhor, que isso é um privilégio da nossa igreja. Meu Deus, nós temos um curso de finança aqui que se for fazer lá fora vai ser uns dois mil reais daqui eu tenho de graça, Deus. Obrigado, Senhor. orar, amaradecanto, talabassuria, santo, Deus. Derrama sobre nossa igreja os seus dons, Senhor. Derrama, Deus, porque nós queremos viver o novo do Senhor. Capacita-nos cada dia, Senhor, quando dissermos sim para o Senhor. Oh, Deus, nós queremos viver uma igreja repleta com os dons e talentos aqui, com os dons espirituais, Senhor. Derrama, Senhor, nós queremos mais de Ti. Queremos o novo do Senhor, Deus. É hoje, Senhor, o dia que o Senhor preparou para derramar sobre nós algo novo, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, porque da parte do Senhor nós recebemos todos os dias coisas novas. Obrigado pelo Seu cuidado, Deus. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem ainda para derramar sobre nossas vidas, meu Deus. Usa a Tua serba que vai trazer a palavra agora, Deus, que nós possamos continuar recebendo, Deus, percebendo, ouvindo, enxergando as coisas novas do Senhor. Muito obrigada, Deus. e assim eu oro, Deus, crendo, Senhor, que a Tua presença está aqui, porque nós conseguimos sentir o Teu cheiro, sentir o Teu toque de amor, porque nós podemos, ó Deus, visualizar tudo aquilo que o Senhor fez de novo na minha vida, na vida dos irmãos, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela liderança que nós temos, Senhor. Obrigada pela equipe de aconia, Senhor. Obrigado por todos os ministérios, meu Deus, que nós temos a oportunidade de servir ao Senhor, na casa do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pelo ministério de louvor. Obrigado por tudo de novo que o Senhor tem feito na nossa igreja. Eu oro assim, Deus, agradecido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.